Música 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 Muita gente desconhece Muita gente desconhece Fala Fala Onção Fala 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 Como vamos pegar nas plataformas Mais uma vez a gente entrar Velhovinho Troqueiro do peito, olhando o poço Velhovinho você sem se pode ligar Velhovinho te réalisis o mesmo poço Velhovinho, sofistico pra ligar Eu ia ter um rapaz porque eu não foi O初ismo se me fosse não contra mim E me fazer grafiar Bem-vindos e abençoados